Ressaca, que é uma reação do organismo após você exagerar na bebida durante alguma festa. Mas, tem como evitar? Não só quando a gente exagera em alguma bebida, mas às vezes a gente passa do nosso horário, a gente depois dos 30, a gente passa do nosso horário de dormir, tem ressaca. A gente dança demais numa festa, tem ressaca. A gente dorme demais, tem ressaca. Véi é a gota. Depois que a gente fica véi, já era. Mas, quem vai dizer pra gente se tem como evitar a ressaca, o que é que pode ajudar? É a Ana Rebeca Passos. Ana Rebeca, você já teve ressaca na sua vida? Olha, a primeira dica de como evitar uma ressaca é não beber. Muito simples, né? Não tem pra onde fugir. Olha, Lays, eu não posso me expor, tá? Eu não sou especialista no assunto, eu não posso me expor. Agora, eu pergunto pra você, você já teve ressaca? Bastante, minha filha. Pra quem é da época do Feminina, sabe as histórias que você contava no programa. Olha, hoje em dia não mais, porque como eu disse, a gente fica velho, aí a ressaca vem de outra forma. Não é por causa da bebida, é por causa da noite mal dormida, essas coisas. Mas, quando eu era jovem, minha amiga, quem sofria era minha mãe com a minha ressaca. Eu imagino, chegando em casa e... Né? Chamando o Hugo a noite todinha. Lays, vê, existem algumas orientações, não é? Não é que todo mundo, ah, não vou beber, não vou ter ressaca. Vai beber, você precisa preparar o seu organismo, o seu corpo, né? Pra receber, né? Aquela ingestão de bebida alcoólica. Então, você tem que estar preparado, hidratado. E aí, os sintomas serão bem menores, né? Não terão tantas consequências aí no dia seguinte. Mas, quem vai conversar com a gente é, de fato, um especialista no assunto. Jailson Cavalcante, ele é nutricionista clínico e também esportivo. Jailson, bom dia pra você. Bem-vindo à Rádio Cidade. Tirando as brincadeiras, é uma pauta bacana, não é? Porque você está tratando ali de saúde. Você não pode simplesmente ir pra uma festa ou em casa, encher a cara. Quem vai sofrer o teu organismo no dia seguinte, né? Se ele não estiver realmente preparado pra esse exagero, vamos colocar dessa forma. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos da Rádio Cidade. É, realmente. Você tem que preparar o seu corpo antes pra que você possa passar esse dia ou essa noite, né? Com um consumo de álcool exagerado. Mas aí a gente sabe que com esse consumo alto, né? Todos os nossos órgãos, eles vão sofrer. E um deles, principalmente, é o fígado. Né? Porque ele não vai conseguir produzir uma enzima que vá digerir diretamente esse álcool que está sendo ingerido. Né? E pra preparar o corpo antes, o que a gente pode fazer? Se hidratar bem, muita água, água de coco, tá? Se alimentar, lógico, com uma refeição bem equilibrada. E aí você vai passar esse momento aí com a bebida. Depende do tipo de bebida que eu estou consumindo pra me trazer uma determinada ressaca no dia seguinte ou não. Qualquer bebida alcoólica pode trazer uma ressaca. Por exemplo, tem gente que bebe uísque, não é? Mas ali mistura com água de coco, coloca um gelo, não é? Acorda no outro dia, tranquilo, já tem gente que consome uma taça de vinho, amanhece com dor de cabeça. Depende do líquido que está sendo ingerido ou é realmente o organismo que está preparado pra aquilo? É, qualquer tipo de bebida alcoólica, ela vai trazer a ressaca, tá? Isso aí, independente de qual for. Vai depender também do organismo da pessoa, como você mesmo falou. Se já estiver preparado, com alimentação, bem hidratado, ele vai sofrer menos, né? E até assim, ressaca que muitos acham que só é quando tem dor de cabeça, quando tem vômito, mas não. Quando você no outro dia acorda, não está com esses sintomas, mas está com uma seda excessiva, está com um excesso de suor, isso aí é um sintoma da ressaca, tá? Então assim, todo mundo tem ressaca, independente do álcool, do tipo de álcool que você consumir e também dependente da quantidade. Agora, que alimentação é essa, não é? De frutas, verduras antes, porque tem gente que começa nos petiscos, tudo gorduroso, com fritura, não é? Qual é a alimentação realmente, de fato? Porque tem gente que não consegue aguentar o dia com fruta e verduras sem ter os petiscos, né? É, a alimentação antes, você pode fazer uma alimentação rica em saladas, verduras, frutas, legumes, certo? Mas assim, a principal, você tem que dar prioridade às proteínas e os tipos de carboidrato, que seria, vou dar um exemplo aqui do almoço, um arroz, um macarrão, que tenha uma quantidade de carboidrato ideal. E as proteínas, está dando preferência às proteínas mais magras, né? Que é peito de frango, uma carne mais magra, carne vermelha, um peixe. E aí você vai estar preparando o teu organismo. E antes você pode também, lógico, fazer um consumo de uma fruta, num lanche, uma salada, tá? Mas assim, sempre dá prioridade a essas principais refeições. Quando se consome bastante bebida alcoólica, sem essa preparação, você não está pronto para aquilo ali, como você colocou, né? Os órgãos vão sofrer, principalmente o fígado. Tem sintomas que você já pode observar ali, opa, o fígado não está funcionando bem, por conta da minha vida preguessa, em relação à ingestão de bebida alcoólica? Tem. O primeiro sintoma que você vai começar a sentir é a dor de cabeça, né? E o sintoma que é mais recorrente é o vômito, tá? Porque o fígado, ele não vai conseguir digerir esse álcool. Ele, primeiro, ele vai produzir um tipo de enzima, que é o acetaldeído, para depois produzir uma enzima que vai fazer esse consumo desse álcool. Sendo que aí esse período é muito longo. E esse acetaldeído também, ele é um tipo de enzima tóxica. Aí você vai passar um período longo com duas toxicidades no organismo, que é o álcool que você ingeriu e a enzima que o fígado está produzindo, até que ele vá ser digerido. Mas aí, no caso, isso pós-ressaca. Meu organismo pode apresentar esses sintomas também? Pode também. Pós-ressaca ele pode apresentar também. Por quê? Vai tendo um acúmulo de álcool no fígado. Ele não vai conseguir digerir todo o álcool. E assim, em relação à parte física, também vai ter degradação muscular. Porque o álcool, ele vai quebrar as fibras musculares. Então, assim, para quem tem um objetivo, está na academia a semana inteira, para ganhar massa muscular, no final de semana tenha esse álcool, muito álcool no corpo, ele não vai conseguir ganhar essa massa muscular. Porque o álcool, ele vai estar degradando essas novas fibras musculares que estão sendo feitas. Então, eu tenho um exemplo a citar, se citar nomes, que a gente não pode explodir as pessoas, mas eu conheço alguém que a semana todinha faz caminhada, pedala bastante, e aí, no fim de semana, ó, arrocha, tomei ali muita cerveja, mas o buchinho não seca. E não está ganhando realmente a estrutura do corpo que quer ganhar. Ou seja, está trocando seis por meia dúzia. Isso, está trocando seis por meia dúzia. Ele não está sendo construído massa muscular por conta do álcool que está sendo ingerido. E também, consequentemente, outro sintoma é que você vai saber que o álcool está lhe prejudicando é o aumento de gordura, tá? O aumento de gordura corporal. Porque todo tipo de alimento é metabolizado pelo fígado. E a partir daí, se não tem essa metabolização, o fígado, ele começa a acumular gordura no próprio fígado e no corpo, por conta da questão da quantidade. Não vou deixar de beber. Mas também não vou tirar um dia, ó, vou encher a cara, não é, no outro dia tem muita ressaca. Eu posso beber, o famoso social, né, mente ali uma vez na semana, não é, enfim, tranquilamente. Porque parar fica difícil, né? É, parar fica difícil. Mas, assim, é bom amenizar. E o que você pode fazer para amenizar esses sintomas? Durante que você está ali no evento, bebendo a sua cervejinha, o seu uísque, você pode estar intercalando com água, tá? Então, assim, você vai estar diminuindo esses sintomas por conta da água que você está hidratando o teu corpo. O álcool, ele vai desidratar e você já está hidratando, certo? Aí você pode estar intercalando com água, com água de coco, uma fruta que tenha quantidades de líquidos maiores, que seria melancia, abacaxi, tá? Você pode estar fazendo essas associações com o álcool. Realmente, assim, parar quase ninguém consegue, né? Mas só pela questão de saúde mesmo, você pode estar amenizando já esses sintomas posteriores, né? Eu acho que só tem uma época que as pessoas que, de fato, seguem para um pouquinho de beber na quaresma. Mas depois parece que não tem mais jeito, né? Jair, obrigada por ter vindo. E, de fato, não é só fazer por conta própria. Sempre com orientação e acompanhamento de um profissional, né? É, sempre é bom ter um acompanhamento nutricional, profissional, médico, ou na área de nutrição, principalmente da alimentação, né? Ter um acompanhamento aí, fazer exames para saber como é que está realmente a metabolização do fígado, para que depois não tenham problemas maiores, né? Você tratando antes, você consegue ter uma vida equilibrada. Muito bem. Jailson Cavalcante, nutricionista clínico e esportivo. Obrigada por ter vindo até a Rádio Cidade conversar com a gente, trazer essas orientações de saúde, né? Para quem está nos ouvindo agora, que nunca enfrentou uma ressaca, é mentira. É, eu agradeço também pela oportunidade e estamos aí à disposição. Muito bem. Laís, eu volto contigo neste dia 28 de fevereiro, dia da ressaca. Tá certo, Ana. Obrigada. Vou anotei tudinho aqui para, nas próximas, eu não passar vergonha passando mal em casa, né? Porque só quem sabe é quem viveu. Tá aí, gente, as orientações sobre...